O decreto que mantinha o fechamento do comércio nas cidades do interior, em especial nas regiões metropolitana de Porto Alegre e Caxias do Sul, durou cerca de 24 horas. Na quinta-feira, o governador Eduardo Leite voltou atrás e permitiu, após pedido de representantes das cidades serranas, a reabertura do comércio na região. E com esse decreto, flexibilizando e permitindo, então, que os municípios da região metropolitana da Serra tenham, como os outros municípios, a possibilidade de estabelecerem em decreto, observando todas as regras, justificando a análise local sobre as suas condições de saúde, a possibilidade de abertura do comércio também na Serra. A migração gradual para o modelo de isolamento controlado citada pelo governador foi acertada na opinião do prefeito de Bento Gonçalves e representante dos municípios da Serra, Guilherme Pazin. Quando defendemos, junto ao senhor governador, a reabertura gradual da nossa economia do comércio, ela foi justamente baseada nos dados epidemiológicos da nossa região. A região metropolitana da Serra Gaúcha, com 14 municípios, não possui nenhum óbito e os dados apresentados de contaminação por 100 mil habitantes, eles são muito menores do que qualquer outra região do estado. O decreto dividiu opiniões entre os prefeitos. Enquanto a movimentação já na sexta-feira foi intensa em algumas cidades gaúchas, outras ainda preferem a cautela, como é o caso de Pelotas, na região sul do estado, que deve manter o isolamento social por mais alguns dias. A ideia é que no dia 23 a gente inicie o processo de isolamento controlado com a retomada gradual de algumas atividades econômicas, sobretudo algumas do setor comercial, com muitas restrições, tanto em termos de horário de atendimento, quanto equipes de funcionários e também número reduzido de clientes. Então a ideia é poder fazer, com muito controle, um aumento leve das atividades, mas permitindo que o nosso sistema de saúde possa dar conta de toda a demanda. Na live em que se falou sobre esta flexibilização, a secretária de Saúde do estado, Arita Bergman, chegou a lembrar da importância de seguir cuidados na reabertura desses estabelecimentos, como a redução de trabalhadores no comércio, a higienização dos ambientes, a proteção dos trabalhadores, ventilação nos espaços e respeito à ocupação máxima de até metade da área total dos ambientes. Tudo isso para evitar aglomerações e a disseminação do vírus. Como lembra o vice-presidente da FAMURS, entidade que representa os municípios gaúchos, Emanuel Hassan. Acho que até agora fomos vitoriosos nessa batalha. O Rio Grande do Sul tem conseguido manter os índices baixos relativos, comparando-se com outros estados e com outros países. E esta tem que ser a nossa meta. Esta tem que ser a nossa responsabilidade. Esse tem que ser o nosso objetivo. Manter a contaminação sob controle, para que a gente possa vencer essas próximas semanas com o menor transtorno possível. O Rio Grande do Sul tem que ser o nosso objetivo.